Apenas um cômodo da casa não foi atingido. O resto virou ruína. No quarto dos fundos estavam mãe de 35 e filho de apenas 6 anos de idade. Os dois não resistiram e morreram no local. Uma idosa que estava no quarto da frente foi socorrida com vida e passa bem. Talude cedeu em cima da parte lateral esquerda, da parte de trás da casa, que é onde estavam os quartos. A parte de trás é onde estava a mãe e o filho, que vieram a óbito no local. E na parte da frente seria onde estava a avó e onde, antes mesmo do corpo de bombeiros chegar, de nós chegarmos aqui, essa senhora já tinha conseguido sair desse local. No momento da tragédia, chovia muito. A terra encharcou e veio abaixo. A Vitória mora na rua onde aconteceu o acidente. Segundo ela, foram ouvidos pedidos de socorro. Teve pedido de socorro por parte da mãe dela e foi assim. É horrível, moço. Porque a gente não acha que vai acontecer com uma pessoa perto de você, que você convive todos os dias, que você vê todos os dias na rua, uma pessoa boa, que te cumprimentava. É horrível. E saber que ela convivia, você é dentro da casa dela, ela é dentro da sua casa. A Defesa Civil interditou a área e vistoriou os imóveis da região. A nossa vistoria está partindo da parte de cima. Nosso profissional já está lá fazendo essa vistoria. Após a realizada de abertura de caminho e limpeza do local aqui, nós vamos fazer uma vistoria mais minuciosa aqui no imóvel, sendo que ele vai ter que ser demolido totalmente. A previsão é de mais chuva nas próximas horas. Se concretizar, é na faixa de 60 milímetros de chuva. Hoje o dia foi para desobstruir a área atingida pela tragédia. A árvore que caiu sobre a casa ficava naquele terreno, exatamente onde o barranco desabou. A Sheila mora na casa ao lado. Agora, além da tristeza pela morte dos vizinhos, fica também o medo de novos deslizamentos de terra. Eu ouvi um barulho de água, achei que eles estivessem esvaziando a piscina. E depois eu saí da janela, voltei, deitei novamente. Daí a pouco fez um barulho muito forte, parecia um caminhão descendo, um caminhão batendo, um barulho muito forte. E quando eu fui até a janela, aí deu fogo, os fios estavam em curto, arrebentou os fios. Quando eu olhei para a esquerda, aquele poeirão, aí eu vi um pedaço da árvore. E aí, infelizmente, a gente infelizmente aconteceu. É muito sofrimento em pouquíssimo tempo. 25 anos de vizinhança e a mãe, coitada, que sofrimento ela vai ter agora sozinha. É muito triste. A Jordana passa pela frente da casa todos os dias para ir ao trabalho. Por mais que não seja parente, por mais que a gente não tenha uma coisa mais próxima, a gente fica triste com isso, de perder um garotinho com toda a vida pela frente. Eu acho que por a gente ser mãe, é uma tristeza muito grande. muito grande, muito profunda, que a gente não sei nem explicar o que eu estou sentindo agora. Eu acho que pelo carinho que a gente tinha com ele aqui na rua, né? Hoje ver uma coisa dessa é muito triste. Eu acho que eu estou sentindo agora. É que eu acho que a gente tem que ser ansioso. Obrigado.